J. James, áudio e vídeo 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 Eu parei de chorar E por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vou morrer quem aguenta Pra vaquejada eu vou Bota a piseira eu vou Vou beber e amar Pra vaquejada eu vou Bota a pressão eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Olha pra vaquejada eu vou Bota a piseira eu vou Vou descer na boiada Beber e amar Pra vaquejada eu vou Bota a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Sucesso mundial Galera de esperantina, galera de batalha aí com nós Chama na pressão Sonorização, garotos do forró Meu parceiro Pará Tamo junto Música 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 Obrigado.